Oi, gente, bom dia, minhas estrelas, tudo bem, tudo bem, né? Gente, é bem cedinho, não é seis horas ainda, fazer essa pequena introdução aqui pra vocês assistirem esses vídeos aí. Como eu não tô podendo, assim, falar muito, né, gente, do jeito que eu gosto, então eu peguei alguns vídeos que estavam na galeria e tô salvando eles e enviando aí, que já são vídeos que era pra eu fazer isso mesmo, já fiz um da minha mãe, né, que vocês vão ver aí, e agora eu vou colocar esse. Nesse vídeo aqui, gente, eu briguei com o mozinho por causa dessa cobra, que vocês vão ver aí. Ele brinca com a cobra, como se estivesse brincando com fogo, no fim de tudo eu falei, o que você fez com a cobra? Eu não vi, ele me gravou e depois me mandou, sabe? Por isso que às vezes a imagem não fica muito boa também. Ele falou, ah, eu pus ela no pau, levei lá embaixo. Gente, pôs na bela do pau, levou lá embaixo, eu tô cansada de pedir. Não matar e não desperdiçar a cobra. Chamar a brigada, eles vêm na hora, gente, eles vêm na hora. Era uma cobrinha pequenininha, eu falei, poderia salvar uma vida. Ele tá cansado de saber, mas ele fez isso. Não, quando eu falo brigar, me obrigar, é só falar isso aí que eu falei pra vocês, viu? Gente, não briga, não. Outra coisa, vocês vão ver aí o sofá, a força que ele faz. É o primeiro vídeo que vocês vão ver. Vocês vão ver aí também, tipo, um ataque de gafanhoto que teve aqui em cima. Vocês imaginam se esses gafanhotos desse aqui, pra horta, pra... Que ainda tem, né? Tem o milho, tem a mandiocal. Gente, fica com o vídeo aí. Paz e gratidão a todos. Até o próximo, gente. Misericórdia, mozinho. Eu que antes te ajudava, agora não posso mais, né, mozinho? Não posso mais agora, né? Mas logo, né, vai poder. Hã? Que não vou poder ajudar mais, mozinho? Hum. Eu também não sei, graças a Deus, mas tem noção, mais ou menos. Ai, meu Deus! Gente, ele vai lá longe. Pra frente da onde era a casinha da pretinha, viu? E já é o segundo sofá, tá? Fala aí. Falar o quê desse homem? Não tem o que falar, né? Olá, gente! Beleza com vocês? Gente, eu tava aqui arrumando a água. Tive problema aqui na água do sítio. E passando aqui numa trilha aqui, ó. Isso aqui é uma trilha onde o gado passa. Olha aqui pra vocês verem. Vocês estão vendo? Aqui é uma trilha onde o gado passa. Olha aí, ó. Onde ela vai. Vai embora, atravessa do outro lado. Vai longe isso daqui. E agora, gente, dá uma olhada nisso daqui, gente. Ó. Isso aqui é o rabo de um gado. Não sei se é de um boi ou de uma vaca, que seja. Tá enroscado numa arvinha. Uma arvinha fininha, gente. Cara, mas parece que é uma pessoa que amarrou. Dá uma olhada. Parece que foi uma pessoa que amarrou. Meu Deus do céu, que trem estranho. Isso aqui provavelmente ele parou aqui e ficou balançando o rabo. E ele fica balançando o rabo assim pra espantar os mosquitos, né? E provavelmente na hora que ele balançou, deu esse laço aqui, cara. Pode ter certeza. E o pior, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, acho que ele não percebeu que tava... Que tava o rabo dele amarrado. Gente, dá uma olhada. Olha aqui. E acha aí, acho que ele arrancou pra sair. Esse é o toco do rabo. Pelo amor de Deus, que trem mais estranho. Esse aqui é o toco, como dizia meu pai. É o cabo do rabo. Então o laço tá tão forte, gente. Olha, vocês dão uma olhada. Dão uma olhada. Olha, eu tô puxando. Tô puxando, ó. Vocês tão vendo? Arvinha envergou. Arvinha envergou e não estourou. Então o que que acontece? Acho que ele arrancou. Ele percebeu que tava amarrado. Ele deu um arranque. Deu uma arrancada e arrancou o rabo dele aqui, gente. E eu tô querendo tirar ele daqui. Tá até difícil pra tirar. Tô querendo tirar pra me levar pra casa, pra me mostrar pra minha mulher. Gente, mas tá difícil. Olha pra vocês verem, gente. Mas um laço. Um laço perfeito. Parece que é um ser humano que amarrou, cara. Mas não é. Aqui não passa ninguém se não for eu. E quem é eu pra amarrar o rabo de um garrote? Um lugar desse aqui. Pra que que eu ia amarrar, né? Ficar perdendo meu tempo com amarrar o rabo de garrote aqui agora. Gente, ó. Tô soltando. Tô soltando devagarzinho. Tô soltando, ó. Vocês tão vendo aí? Ó. Amarrado, hein? Dá uma olhada nisso aí, ó. Olha o sinal aqui, Larvinha, ó. Ficou uma cintura aí, ó. Valeu então, gente? Se vocês gostaram do vídeo, depois vocês dão um like. Um abraço, gente. Olá, gente. Ó eu de novo aqui. Gente, tô subindo aqui o pasto, ó. Dá uma olhada. Isso aqui tudo é pasto, ó. É onde fica o gado aí que eu achei o rabo amarrado ali no meio do mato ali. Beleza? E agora, ó o que que eu encontrei aqui, gente. Um enxame de gafanhoto. Dá uma olhada aqui, ó. Eles tão detonando um pé de... Nós conhecemos como pé de fumo brabo. Entendeu? Isso aqui chama fumo brabo. Olha pra vocês verem quanto. Dá uma olhada, gente. Eita, trem doido, hein? Olha que pelote. Aí tem uns verdão no meio. Olha aqui em cima pra vocês verem. Olha aí. E já voou uns pardelos aqui, viu? Olha que trem doido, rapaz. Caraca. Eu nunca tinha visto um trem desse, não, ué. E eles não tão nem aí comigo, ó. Tô a 15 centímetros longe deles aqui, ó. Com o celular. Olha aí. Que trem danado e bonito, né? Aí depois tem uns aqui que são verdinhos. Sabe? Parece o... O exército. Olha aí, esse daí. Ele é verde, ó. Parece aquela roupa do exército. Mas é natureza, né, gente? Mas então valeu, gente. Depois, se vocês gostaram, vocês dão um like. Muito bonito. Dá uma olhadinha aí, gente, ó. Olha o que eu achei aqui no meio da tranqueira aiada aqui, ó. Dá uma olhada pra vocês verem. Uma cobra coral. Vocês tão vendo aí? Ó, é pequenininha. Mas vocês sabem que essa cobrinha é nervosa. Né? Vocês querem ver? Aqui pra vocês verem, ó. Olha a bichinha aí, ó. Tá vendo? É pequenininha, mas é nervosa. Daquelas uma que bate e gruda. Olha aí, gente. Tá lá, entrou dentro do tijolo de novo. Ó. Tá começando a ficar furiosa, hein? Olha ela aí, ó. Tão vendo, gente? Ó como que ela é rápida. Olha aí. No meio dos tijolos. Esses tijolos. Esses tijolos tava ali, ó. Na beira da casa ali, ó. Que eu acabei... Acabei colocando uma... Um PVC ali como parede. E esses tijolos tava um ali. E ela também tava um ali. Ela tava ali também. Olha aí. Tá vendo? Valeu, então, gente. Vamos ver se eu consigo pegar ela e dispersar ela lá pro mato. Né? Vou deixar ela aqui, não. Ó. 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 Obrigado.